Rescreve a equação 6x² mais 3 é igual a 2x menos 6 na forma canónica. Identifica A, B e C. A forma canónica de uma equação quadrática é Ax² mais Bx mais C igual a zero. Basicamente, passamos todos os termos para o lado esquerdo e ordenamos-los de forma a que os expoentes das potências de x fiquem por ordem decrescente. Temos o termo x², depois o termo x e a seguir vem a constante. Vamos lá tentar fazer isto. Vou reescrever a equação original. Temos 6x² mais 3 é igual a 2x menos 6. Agora vamos passar tudo para o lado esquerdo. Podemos começar por subtrair 2x a ambos os lados. Subtraímos 2x a ambos os lados. Vou fazer um passo cada vez. subtraímos 2x a ambos os lados e dá. Vou escrever por ordem decrescente dos expoentes de x. Começo por x². 6x² menos 2x mais 3 é igual a... Os 2x do lado direito cancelam-se. É igual a menos 6. Agora, para eliminarmos o menos 6 do lado direito, adicionamos 6 a ambos os lados. Vamos fazer isso. Isto dá 6x² menos 2x mais 9 é igual a zero. Vamos lá ver se a equação já está na forma canónica. Todos os termos diferentes de zero estão no lado esquerdo. Está certo. Temos um zero no lado direito. Também está certo. E temos o termo x² em primeiro lugar. Depois, x elevado a 1. E, por último, a constante. Confere, a equação está na forma canónica. Podemos, então, dizer que a é igual a 6, b é igual a... Atenção! Não é só o 2. É o menos 2. b é igual a menos 2. Reparem. Aqui temos mais bx, mas aqui temos menos 2x. Portanto, aqui o b é menos 2. E o c é igual a 9. E o c é igual a 9.